Eu começo colocando em um recipiente uma xícara de açúcar, uma xícara de leite em pó, uma colher de sopa de liga neutra e duas colheres de sopa de pó para sorvete sabor milho verde. Misturo todos esses ingredientes e reservo. Agora eu coloco em uma jarra um litro de leite e acrescento a mistura de ingredientes secos. Misturo bem até ficar homogêneo. Agora é só transferir para os saquinhos. Eu utilizo o saquinho 5x24 e coloco 100ml em cada saquinho. O rendimento são 12 geladinhos. O preço de custo de cada um é em torno de R$ 0,75 e eu sugiro que você venda de R$ 2 a R$ 3,00. Mas é só uma sugestão. Espero que gostem da receita, que Deus abençoe e prospere o trabalho de nossas mãos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!